Música Lembrando, eu não vou falar o roteiro do filme, apenas algumas pequenas coisas que estavam presentes nele, e algumas criaturas dele. Jurassic Park 4, um filme que era pra ser bom. Exceto pelos dinossauros humanos misturados com cães, mas enfim, hoje como especial de Halloween, trago um vídeo sobre esse filme, e como ele iria mudar completamente o futuro de Jurassic Park, pelo menos pra mim. Já começa com essas coisas aqui, e meu Deus do céu que bando de bicho feio, se Jurassic Park 4 não fosse o final da franquia, esses animais poderiam aparecer em uma continuação, como eu não sei, mas né, imagino se o filme tivesse sido feito. E eles tivessem aparecendo em mais filmes de Jurassic, por mais que o design seja estranho, achei uma coisa neles interessante. Ia ter uma cena em que eles resgatam uma criança de 10 anos, e outra em que eles se revoltam contra os seus criadores, isso chamou minha atenção porque achei muito bom. Outra criatura que iria aparecer no filme é o Escavaraptor, já mencionei ele aqui no iceberg de Jurassic Park, mas eles seriam como uma versão melhor do Velociraptor. No filme também haveria um castelo medieval, no qual estariam os dinossauros humanos. Mas enfim, eu acho que esse filme acabaria mudando a franquia inteira se houvesse continuações depois dele, porque poderia ter uma citação ao filme em uma continuação, ou até mesmo uma criatura do filme voltando. O roteiro do filme passou por diversas mudanças, e acho que isso causou o cancelamento dele. Ou foi porque a Universal não quis também. Tem muitas referências a ele em Jurassic World, como o treinamento de raptores. Acho que esse filme seria bom até, só que pra Jurassic Park seria meio estranho e bizarro, mas pelo que parece o roteiro do filme era bom. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e não esqueçam. Michael Myers nunca morre. Música 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 Música